Minas Gerais, vocês estão prontos pra arrebentar suas cabeças fodidas? Los Angeles estão em pânico por causa do apóstolo do terror, sequestrar e iniciar suas crianças, idolatar, jack e jibador, heavy metal, era sua bíblia, executar suas medas, o destino, seu início, matar serão certos, sempre deu estupro, redor sua lei, sua alma, ao ar, em agonião, mara, real, pesadelo, tempo do metal, caçou-la-luz! Veja, pequeno, limpo, mostrar no mundo, que povo américa nunca construiu, desse mundo ele não encontrou nada, nada certo, valeu, nem sucio, sujo, ele mata, o que já nasceu morto, sangue morto, amaldiçoado, Maldiçoado, o que nas veias, corre sangue latino, salto no ti e a ceia, é isso mesmo, sua, ao ar, em agonia, tornar real, pesadelo, tempo do metal, caçou-la-luz! Maldiçoado, o que nasceu? Maldiçoado, o que nasceu? Teste mundo não foi confundido, nada sério. Para um excesso suso. Desine-me eu o meu lugar! Querte,ça gosta de ser sim-garrou-se, Toda você guarda-me o casal! Toda a rotação! Teiro da sua alma! Olá! Agonia! Não! Real! Demasteu-do-do-do mental! Desen ripple! Cheeeeeeees!